MÚSICA Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon Saudações galerinha do Youtube, tranquilo, aqui quem fala é o Portuga E pessoal, a gente tá aqui pra mais um vídeo de Pokémon Journey E mano, hoje eu tô aqui com o Portuga de novo Por quê? Porque simplesmente o Portuga teve uma brilhante ideia de plantar bastante apricorne Olha que em off ele fez bonitinho Como que você fez tão bonitinho assim em Portuga, organizadinho? Ah, fui pegando aqui esperando o negócio crescer e fui plantando Modelei o terreno aqui, você tá ligado que aqui é agricultor Esse Portuga é monstro O Portuga ficou em off aqui fazendo essas coisinhas e tal pra ajudar e tal E por que a gente precisa de apricorne? Pra fazer pokebolas, pra pegar o quê? Eu quero minha Magcarp, o que você vai fazer hoje por que eu caço pokebola? Mano, eu sempre gostei de Flamion Eu quero pegar um Eevee, velho, eu vou ver se eu conseguir atrás de um Eevee capturar um Eevee Flareon? Então você quer o Eevee, né? O Eevee Ixi, mas como que você vai evoluir ele? Peraí, precisa da pedra, né? Exato! Ferrou eu não pensei nisso! Eu não pensei nisso! Não, mas eu sei, eu sei onde pega os fragmentos dela, no Nether tem, velho No Nether tem? Tem, tem fragmento daquela pedrinha de Firestone No Nether tem Dá pra gente aqui ó, tem Obsidian, dá pra gente ir lá? Ah, demorou mano, então a hora que você quiser a gente vai lá, mas antes vamos fazer pokebola, né? Tá, eu peguei aqui as Apicorne preta e amarela e vou colocar aqui pra assar Beleza, então coloca aí já pra assar Daí assim que já terminar, deixa eu ver aqui, cadê a preta? Mais cinco aqui ó Beleza, aí eu tenho o Iron já pra fazer as bases, que são a parte de baixo Na verdade eu vou ter que fazer a coisa aqui, a Envil também, né? A Envil do Pokémon pra bater o negocinho, deixa eu colocar ela aqui ó Colocar ela onde aqui, deixa eu ver? Deixa eu quebrar esse negócio aqui, tá atrapalhando esse bagulho aqui ó Aí eu coloco ela bem aqui ó, fechou Peraí, faz mais uma, pra daí ir mais rápido Ah, pior, 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 calma aí, deixa eu pegar, vou fazer outra Envil Tem madeira aí? Não, peraí, eu busco madeira Pega a madeira que eu já vou fazer o negócio de Dima pra você, o martelo de Dima que é bem melhor Aí ó, tá bom assim, aí a gente vai batendo, termina os negocinho Deixa eu ver, tá cozinhando essa Tio, não tem nem coisa pra cozinhar amarela mano, não tem nem carvão, vai ter que pegar madeira por tudo Peraí, eu já tô pegando madeira aqui Pega bastante madeira e volta aqui, rápido Tô pegando moleque, ótimo Mano, eu sempre me perco aqui velho Aí é pra cá ó Beleza, tá, aí tem da preta, tem três da amarela e já tem da preta, já dá pra fazer umas duas pokebolas já hein Deixa eu colocar aqui Quanto de madeira mais ou menos eu pego? Eu vou pegar um pack Não, tá bom, um pack já dá Pode dividir aí É, aí tipo, eu só vou precisar de uma pra fazer só uma marretinha Logo, beleza, eu tenho três pokebolas aqui porquê, três ultra-bolas hein, três partes de cima quer dizer Ah, então eu acho que... Eu vou fazer um pouquinho da parte de baixo aqui também ó Peraí, eu achei que eu ouvi som de Eve, mas eu acho que eu ouvi Mary Olha, tá indo seco aí, o cara já tá ouvindo Eve já no vento Eu já tô pensando em vir pra esse lado aqui depois que eu não vou procurar Eve Isso que é vontade de ter Eve hein Lógico, eu acho que... Ah, é Marip, eu achei que fosse assim Ah, é Marip, cara, Eve não faz barulho assim de... sei lá, não fica falando Eve Não, acho que ela fala assim, não fala? Ela fala, fala, Eve Ela fica, Eve É, eu acho que é isso, eu não tenho certeza não, eu acho que é isso Tá, Portugal, eu tô macetando as partes de baixo, porque eu fiz 20 partes de baixo, acho que já é o suficiente Bom, a medcarp eu sei que eu acho que uma ultra-ball já pega Não, a medcarp, lógico que pega, né? A medcarp é muito fácil E eu descobri, pessoal, como que pega a medcarp, simplesmente a gente precisa de um stick Só que eu sei onde arrumo esse stick e tal Portugal falou que já viu um lugar que tem, mas a gente tem que ir lá ver Você pegou esse stick, Portugal? Você nem chegou a pegar ele, não, né? Não, não, eu só vi isso Uhum É, a gente achou ele numa dungeonzinha e tal Aí vai lá, tem que ir lá buscar ele Ih, não tô conseguindo Ué Aqui, pega aqui, ó Moça, deu uma lagada aqui, parceiro Isso O boga até sumiu, cadê, Portugal? Eu joguei aí pra você Não, a outra, hein, viu? Eu não... ah, tá comigo Ah, bom, velho, ué Você destruiu ela Mano, como eu vou destruir? Tá, eu vou fazer uma marretinha pra você aqui, ó, também Tá, deixa eu fazer uma marretinha Fechou Tá, ó Então pega aí a minha, a minha antiga E usa, usufrua com sabedoria Aí deixa eu colocar mais madeira aqui e mais aqui Beleza, cadê? Vai macetando aí as partes de cima É dois, duas pretas do lado e uma amarela no meio Então é sempre mais da preta do que da amarela Pra cada uma amarela é duas pretas Tem que sempre tá em... tem que tá tipo Na hora de plantar a apricórnio você tem que tá com isso em mente, tá ligado? Então, tipo, a amarela no meio e as pretas em volta, entendi Isso, exato Então a preta sempre é o dobro Sim, a preta é... pra cada uma amarela é duas pretas, resumindo É bem fácil saber Quando você for plantar, sempre quando você plantar uma amarela tem que plantar duas pretas pra ter... Aí, já tá certinho Vixe, a gente só esqueceu de pegar o botão Eu vou minerar aqui um pouquinho de pedra Deixa eu vir aqui pro lado Cava pra baixo aqui, ó Trás de pedrinha porque a gente não pegou pedra nenhuma Quantas partes de baixo já deu aí pra você? É... não, eu tô parte de cima, você não deu iron pra mim Você tem iron aí? Ah, não, não, é, parte de cima, quantos já fez aí? Eu tenho cinco Beleza, eu tenho três aqui e eu tenho vinte partes de baixo Acho que já é muito mais do que suficiente Nossa, mais do que suficiente Então faz só mais umas cinco aí mesmo, tá ótimo já Ah, eu vou pegar, fazer dez de garantia porque vai que... Não, faz só sete, faz só sete, entendeu? Sete? Sete, porque daí eu tenho já três, então faz só sete Então, faz aqui Beleza, eu peguei aqui já, já tá ótimo de coisa Onde que sobe aqui, ó? Beleza, já tem um mic suficiente aqui, já dá pra usufruir E tá ficando a noite, velho, eu odeio quando fica a noite, mano Porque a noite é complicado depois Cadê? Mas a noite, a noite parece Pokémon Dark, mano Pokémon Dark é zíper Ah, é verdade, tem essa vantagem aí, né, mano? E outro, tem como você fazer o Umberon O Umberon só faz a noite, fi Você tem que evoluir ele a noite, né? Tem, tem, tem que evoluir ele a noite Tá, eu vou tirar essas apicórnio daqui Correto, tem que fazer um baú, tem mais Ah, eu vou pegar aqui, ó Vou fazer um baúzinho só pra guardar essas coisas aqui do lado, né? Você tem aí, deixa eu ver Da... Da parte de baixo pra ir me batendo? Não, já bate todas Já bateu todas? Sim, mano É o... Aqui é work Tá, já tá tudo guardado aqui, ó Tudo que a gente precisa Deixa eu só colocar aqui uma madeirinha Pra cozinhar essa coisa aqui, né? Senão não vai cozinhar Tá certinho aqui, Portugal Só vai precisar agora, falta mesmo Quantas Pokébolas tem aí já? Eu... Eu tenho... Oito Beleza, tá... Tá bom já Já é mais do suficiente Tá tranquilo Tá, agora o que a gente vai precisar, mano? É o botão A gente vai precisar do botão E o botão já tá cozindo Então é bem fácil Ó, quatro Mais dois Já vou começar a fazer algumas Pokébolas aqui Já joga as partes de cima aí pra mim Craftando aqui a Pokébola Já vai, moleque Joga no pé Boa, fiz três aqui Mas... Aí, falta só mais cinco Mais cinco Mais cinco botão que a gente pegar A gente já faz Já termina Tem dois aqui Deixa eu... Deixa só cinco aqui, né? Dividir isso aqui Fechou Tá tudo certinho Tá bonitinho Falta pouco Aí, mano A gente vai atrás da Medcarp primeiro Depois a gente vai atrás do seu Eevee Pode ser ou você vai querer ir atrás do Eevee primeiro? Você que sabe Não vai atrás da Medcarp primeiro, então? Você que sabe A Medcarp tem aqui do lado A gente vai... É, a Medcarp é muito mais fácil, eu acho Tá, fiz aqui, Portuga Tó, ó Dividir metade aqui, ó, tó Vou pegar seis aí Porque a Medcarp nem vou usar de jeito E vamos lá pegar, então Essa Medcarp Durou é achar, velho À noite ainda? Meu Deus do céu, é complicado, velho Não vai dar nem pra ver essa água aqui É mesmo, mano Eu não sei se dá pra ver a Medcarp à noite Peraí, deixa eu entrar, deixa eu entrar aqui Ó, se você entrar fica mó bonitinho pra ver Ah, tá, fica claro? Ó, faz o seguinte Vai pra aquele lado lá e eu vou pra esse lado aqui Se eu achar eu dou um grito Tenta achar, não, mas tipo Não pode ser qualquer uma também Tenta achar uma Medcarp de um levelzinho bom, tá ligado? Tipo um 14, 15? Não, lá pro level... Ah, tem umas aqui, ó Um level 17, 18 Level 11, assim, é muito baixo Eu achei, eu achei... Deixa eu ver É, eu achei só um level 11 Level 11 Tem um monte aqui onde eu tô É, eu achei umas aqui também 16, ó, achei 16 Ah, tem que ser um pouco... Pelo menos 17, velho Porque 16 a gente tem que upar muito ainda Caraca, mano, é muito ruim quando fica a noite, velho Mano, deixa eu ver aqui 17, achei aqui, ó, 17 Tô indo, tô indo, tô indo Cadê você? Tá parado aqui na frente, não Nossa, tô perdidaço, velho Você tem que dar a volta no rio Dá a volta no rio Calma aí que eu preciso me localizar Mano, é horrível, velho O shaders com chuva, mano, é muito ruim Aqui, 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 ó Eu tô na perseguição dela Eu tô te vendo Não tô te vendo Aqui, aqui, ó Cadê? Tá me vendo? Dá a volta no rio, dá a volta no rio Mano, eu juro que eu tô tentando te achar, velho É muita chuva, essa chuva é horrível Deixa eu ficar perto dela pra ela não fugir aqui, ó, 17 Caraca, mano, eu não tô achando Tenta pegar ela aí, então, pra mim Ah, duro pra não ter como trocar Tá, eu tô aqui no bagulho de Mad Carp, não sei se é aqui É aqui, 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 ó, essa daqui, ó Tá me vendo? Essa daqui, tô te vendo Cadê? Ali, ó, 17, 17 Boa, level 17, deixa eu tentar pegar ela Vou jogar o Pikachu mesmo aqui, level baixo Beleza, vamo lá, Pikachu Vou dar o quê em você? Vou dar um Thunder Shock É, deixou paralisado, vou dar mais um Thunder Shock Boa Ai, filha da mãe, eu não sabia que Mad Carp level 16 bate Como assim bate? Ela já tem ataque Ah, já deve ter alguns ataques mesmo Tá, eu vou pegar aqui, ó, já peguei Mad Carp é muito fácil, velho, já peguei Eu falei, só uma pokebola já era mais que o suficiente Caraca, mano, é muito ruim quando tá chovendo, Portuga Eu não consigo enxergar nada, por isso que eu tô dentro da água Tô perdido, mano, tô perdido, velho Agora então, ô Portuga, vamo lá buscar aquele bagulho que você achou Você lembra onde é? O bagulhozinho que solta raio que você falou que achou Na dungeon É por aqui nessa montanha, velho Tem que achar, entrar lá e achar É, então achar lá e pega Bom, pessoal, eu e Portuga já pegamos aqui a Lighting Staff Que tava lá na dungeon lá atrás A gente pegou em off aqui mesmo pra não ficar tão chato pra vocês assim Porque demora e tal pra ir na dungeon explorar E, mano, eu tô com a Mad Carp já O problema, Portuga, é que eu não tenho PC É o único problema Peraí, como que faz um PC? Velho, a gente vai ter que fazer um PC também, mano E tem uma Mad Carp level 19 Vou ver se eu pego ela aqui Porque é melhor ainda do que uma level... Peguei! Ô, peguei level 19 É muito melhor do que a level 17 Aí eu só tenho que upar um nível nela Peraí, PC Tá, ó PC a gente vai precisar fazer uma lâmpada de redstone A gente vai precisar de alumínio plate, vidro e redstone Nossa, nossa Então a gente vai precisar de glowstone Meu Deus Redstone Nossa, já tô vendo já o BO que vai dar pra fazer esse PC, velho Não, então peraí Glowstone a gente vai ter que ir no Nether Tá, a gente já vai pro Nether então Já vai atrás das suas Fire lá, não sei o quê A gente já pega só Glowstone Ah, vai já... É, na real a gente tem que ir no Nether de qualquer forma Pegar, minerar as Fire e Stone lá que você precisa E a gente demorou Dá aqui, dá aqui pra mim E pra quem não sabe como faz o Mad Carp zumbi Que tem o xizinho, a Mad Carp cozida Simplesmente você tem que colocar Ela tem que tomar um High É muito sonho, você fez o bagulho errado Só pra te avisar Você fez errado Ferrou com o rolê Parece que tem picareta Vou ter que fazer uma picareta de diamante aqui agora Ai, porque... Eu sou burro Mano, você ferrou, velho Você ferra só ferra a nós Fiz uma picareta de diamante que a gente vai pegar de volta essas Obsidian Meu Deus, mas... Você tem mais Obsidian aí? Eu? É Não, é tudo que tem Mas já dá, será? Dá, na versão dá pra você fazer portal até com... Com três, dependendo Sério? Sério, você faz um portal mó pequenininho também Você pode fazer um portal mó grande Não sabia disso não, mano Que louco, não sabia disso não, sério Peraí, eu vou Deixa eu pegar aqui então essas Obsidian Esse portal serrou feio aqui, hein, mano O negócio, hein, caraca, velho Deixa eu pegar essas Gravel aqui pra ver se vem Flint Flint Vai precisar de Flint também? Vai fazer uma isqueira pra acender o portal Ah, é verdade Já pega aí então Já já tá tudo no peito Se não tem Iron, vem aqui pegar uns Iron já E dá o Iron aí pra mim Calma aí, deixa eu terminar de quebrar essa Obsidian aqui que você colocou errado Você fez caca Tá, é só assim mesmo, né? Sim Já era, tá Não vai dar Por quê? Ó, vai faltar um Não, 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 já dá Eu sei, ó, dá pra fazer isso aqui, ó Dá pra fazer assim, não dá? Uhum, uhum Fechou então Nas pontas não precisa, daí eu... Daí o Iron Pega aí o Ironzinho Já vai fazer uma barangagem já E o que que... Hã? Celebi spawnou Ah, mano, nós ainda vai pegar esse Celebi, na moral Meu Deus, eu esqueci de colocar o radar portugues Meu Deus do céu Meu Deus, não pode ser Ah, é, sabe o que eu vou fazer? Será que dá pra gente fazer, mano? O quê? Ó, quantos de... Deixa eu ver o PC aqui Quanto bagulho precisa pra fazer o PC? Alumínio Alumínio? Quanto alumínio? Precisa de alumínio plate? Precisa de... Deixa eu conferir aqui Seis Nossa, não tem como Então eu vou ter que minerar alumínio também, velho A gente vai ter que ir no Nether, minerar alumínio E fazer... O que mais precisa? É só alumínio Nossa, velho Precisa de alumínio, redstone Você tem redstone? Que trampo, mano, que trampo Oi? Você tem redstone? Pior que não A gente vai ter que minerar tudo, velho Vamos pro Nether então Vamos lá, vamos lá, vamos lá Calma aí Deixa eu entrar aqui Nossa, mano, calma aí, calma aí Olha esse portal com shaders como fica bonito Maravilha Mano, eu tô tentando bater nesse hopper aqui Sério que você não entrou aqui no bagulho Não, o squirtle tá... Mano, eu já tô aqui no Nether Pera aí, deixa eu sair, fugir da luta Travou Bom, pessoal, eu e o Portuga já pegamos tudo aqui que a gente precisa Glowstone E Portuga, o que mais falta aí pra você? Mano, nada Eu vou começar já a bater esse alumínio aqui Já fazer os plates Tem mais aí? Quanto você tem aí? O que? De alumínio? 19 Nossa, caraca, eu nem vi que você minerou tanto Enquanto eu fui atrás de glowstone e tal O Portuga foi atrás de alumínio e redstone Pelo jeito ele achou bastante É porque alumínio é assim Enquanto você acha um, você acha aquela manada de alumínio seguido Não, é um perto do outro Sim, é muito perto Portuga, falta quantos? Já bateu quantos aí? Eu já tenho dois aqui 3 Tá, bate só mais um aí E já ajuda pra construir o negócio Na verdade eu vou te dropar Crafita aí, ó E tal, glowstone O resto das coisas eu vou guardar no baú aqui, ó Eu preciso de... Cadê? Cadê? Você jogou glowstone pra mim? Não, eu preciso de... Eu preciso fazer um bloco de glowstone Ah, tem o suficiente Olha o tanto aí, véi Não Eu preciso de quatro Cadê? Você só me jogou uma Ah, eu joguei uma Tá no baú aqui, ó As 20 e poucas Tá no chão aí, ó Já crafita esse negócio pra gente Já coloca esse PCzinho Mano, olha o Nether aqui como que é Louco, véio Ele solta a luz ou por tudo Olha aqui O que? De longe você vê a luz zona do Nether, ó Você vê que o pobre é cabeirão Tá, pera Como que faz agora esse... Ah... Entendi Vê o craft aí, já crafita pra nós Porque eu preciso logo pegar esse Magcarp E eu já vou deixar todos os outros bichos no PC Aí eu só vou ficar com o Magcarp, só Ah, eu preciso de... Faltou uma coisa, ó, Mycola Foi Vidro Ah, você tá me tirando, véio Sim, faltou vidro, mano Vai lá, vai lá Você não me avisa, mano Você não me avisa Ainda bem que tem areia aqui, ó Do lado Na prainha Vou pegar essas areia aqui, ó Rapidão Quantos vidro? Um só Eu preciso fazer um... Tá, peguei aqui já Aquela fatia de vidro Como que faz aquela fatia de vidro? Nossa Acho que eu preciso de quatro, mano Não, é três É três É quatro Eu tenho certeza que é quatro Eu tenho certeza que é quatro Quantas areia você pegou? Peguei quatro aqui já Já é o suficiente Eu sei, é quatro pra fazer aquilo lá Certeza que é quatro Eu peguei mais aqui pra garantir Só que aí dá dezesseis daquela normal Tá, eu já peguei aqui Deixa eu colocar pra cozin, né Nossa Você deixou mais bauxite aqui Durou que não tem coisa pra cozin Acabou a madeira Nossa, por que você faliu a banca? Oh, mano, a gente tem que pegar carvão Tá deixando... Só pegando os minérios Tá deixando os carvão pra trás Carvão tá complicado Tá, vamos... Deixa eu guardar tudo aqui no baú Mais um Aí... Já vou deixar até o staff preparado aqui Eu só tô com medo de morrer, velho Porque esse staff deve dar dano, mano Você vai fazer bem longe de mim Que eu não quero morrer, não Tá louco? Ah, você vai fazer do meu lado, porco Nem a pau Vai Medcar do zumbi Você vai fazer do meu lado É quatro mesmo É quatro Não, acho que é seis É seis Nossa, é mais do que a gente pensou É uma fatia de vidro, tá ligado? Nossa, então faz logo aí Nossa, travou aqui E... E... É... Mais dois, calma aí Meu Deus Mais um, mais um, mais um, mais um Aí, fechou Peraí, cadê os vidros que eu joguei no chão? Ah, tá aqui, ó Tá aqui, ó Caiu no meu pé, tá aí, ó Só crafita tudo aí Vai logo esse PC Porque eu quero logo fazer meu medicarpe zumbi, velho Pra mostrar pro pessoal como que é o gara do zumbi, mano Ele é cabuloso, um zozão mesmo As plates do lado Aí E aqui, o PC Boa Só coloca aí Eu vou... Não, eu vou tacar ele aqui no... No centro? É, melhor Melhor deixar aí no centro Porque o centro já tem negócio pra curar e tal Fica bem mais suave Cadê? Aí, ó, fechou Agora eu vou pegar Eu tenho duas medicarpe aqui Eu vou guardar tudo aqui Eu só vou deixar meu Pikachu Deixa eu pegar a medicarpe level 19, né? O Pikachu, agora eu só vou deixar ele solto, porque A partir de hoje esse Pikachu vai ficar solto Ele vai ser igual o Pikachu do oeste Vai ficar me seguindo Vai ficar me seguindo o dia inteiro Tá, vem cá Agora vamos pra experiência, português Vem cá A gente precisa achar um lugar claro, mano Vamos fazer aqui assim, ó Vamos fazer perto daquela lava ali, ó Aquela lava que eu coloquei pra tentar fazer a antiga medicarpe zumbi Que não deu certo Agora... Então é bem simples, pessoal A gente tem que simplesmente dar um raio na cara dessa medicarpe Não é difícil E aí? Eu vou ficar aqui, ó De longe, observando Não, vem cá Agora Não, mano Você vai jogar um raio em nós, Michael Eu vou puxar o Pikachu aqui pra ele não morrer Mano, relaxa, português Eu tô sob controle, ó Medicarpe aí, level 19 Bonitinha O que que eu vou fazer agora, ó Ó, vou mirar de longe nela aqui Deixa eu ver se dá pra dar de longe Eita, pega Você passou Ela morreu Ela morreu Olha o raio Nossa Vai queimar a vila Meu Deus Paga isso Paga isso, paga isso Mano, destruiu obsidian Você tem ideia que o bagulho... Não, o bagulho é fraco, né? Só destruiu obsidian Não brinca mais com isso, não Suave esse rainho Suave Eu vou guardar ele aqui porque é muito poder pra mim Eu vou acabar estourando alguma coisa Tá, medicarpe morreu Agora eu vou curar ela Agora eu simplesmente eu curo ela E eu vou mostrar pra vocês como ela ficou com o olhinho em X Eu acho que ela ficou Tava dizendo lá que ela precisou tomar um raio Ela tomou um raio que chegou a morrer Mano, mas e tipo... Você matou ela Ela ficou com o olhinho em X Se liga Só olha Ela não tá morta Tá pegando fogo, calma aí Deixa ela parar de pegar fogo pro pessoal ver Mano, ela tá meio que morta Ela virou um... Torrada Ela tá medicarpe torrada Joga ela no rio ali Aí, ela parou Ó, tá vendo? Olha o olho dela Tá vendo? Olha lá Ela tá meio que morta E ela luta do mesmo jeito? Acho que luta, velho Eu acho que... Aí ela fica meio que tipo... Ela fica... Muda a cor dela Só que tá a noite Então não tem como ver Mas agora a gente precisa fazer o que? Só achar um pokémon pra evoluir ela E achar um pokémonzinho de level... Sei lá, 20... 30 Level de 30 seria bom Achei 23 Persa Achei um Persa Achei um Persa aqui, ó Ah, eu preciso pegar pokémon Nossa, velho Deixa eu pegar o Scyther aqui rapidão Só pra poder matar aí o passamento de carpe Scyther, vamo pro trabe Boa Agora segue eu, Portugues Vai ver a transformação da medcarpe aqui Para a gaiarada zumbi Aí vai ficar o poder mesmo Peraí, essa da 41 Que? Ah, vai ser aqui mesmo, velho Vai lá, Scyther Eu sei que você aguenta Não aguenta nada, ele vai morrer, ó Morreu já Esse Persa é muito forte Mano do céu, velho Não tem como, mano O meu pokémon tá uma bosta Tenta achar um level 30 aí Tenta achar um levelzinho de 30 Tinha um Persa aqui, ó Eu falei pra você que tinha um Persa aqui Deixa eu ver Não, eu vi esse Persa level 30 Só que agora nem tinha um, né, mano Nem tinha um pra cima dele Eu fui no cima do outro Ele achando que ia matar Ele foi pra... Ele sumiu Ali não, ele tá ali em cima Tem outro aqui, ó Tem um Mood Persa aqui, velho É, esse aí, ó Acho que é só level 30 Não, com 42 esse daqui Tem uma Sviper Level 31, achei Aqui, ó, Sviper Vem cá, perto do portal do Nether Beleza Joguei agora Scyther Vamo lá, Scyther Dá pau nela, hein Vixe, toma muito dano Ih, ele ficou poison Ferrou Ah, ele dá bastante dano também Vai lá, Scyther Vamo lá Só vai Só vai, moleque Vai Vai, mais um hit Ai, meu Deus do céu Não morre não, por favor Ele morreu Ele não morreu Tá Dá pra você matar com a Manticarp Eu acho que não Não dá Ah, velho Tá me tirando Cê tá me tirando Que ela me matou no veneno, mano Ah, velho Me irrita já esse negócio, mano Matou todos meus Pokémon, velho Recupera ela aí e vem Tio, meus Pokémon tá um lixo, mano Meus Pokémon tá um lixo Mas um lixo completo Pega mais um Ah, não, não Aí vai dividir muito XP, velho Não tem como Vamo voltar Ah, você tá tentando Eu tô tentando evoluir Uma Lichwick ali Não, tô tentando evoluir Meu Squirtle Tá, eu tô tentando Scyther aqui já Vem cá, Portuga Aí, pelo menos agora Essa merda não ficou poison Ah, ele ficou paralisado Esse Scyther tá me tirando, parceiro Não, vai matar, vai matar, vai matar Vai, Scyther, por favor Boa, matou Tá, Manticarp não, pô Parabéns Nice Tá, Manticarp Acho que agora dá pra mostrar a Manticarp pelo menos com o olho em X Olha aqui pra vocês verem, ó Tá vendo que ela muda a cor? Porque ela fica mais pálida, ó Sim, ó Parece que a carne dela apodreceu Sim, ela fica loucona, mano Não é aquela... Aquele laranja É, ó, velho A hora que você vê o Gyarados, mano Sério, você vai ficar de cara, mano Você vai se surpreender O bagulho é muito bonito, velho Sério, é a melhor textura de Gyarados que eu já vi na minha vida Ele parece um zumbi mesmo Agora tem que achar outro Pokémon Deixa eu ver se falta muito pau pra ela Deixa eu ver aqui Sumer Falta metade Mais um Pokémon level 30 Vamos ver se a gente acha que... Mano, deixa eu ver Aquele persa tava por aqui, velho Ah, ele já sumiu, né, mano? Faz muito tempo já E já tá de dia Ele some de dia Tem um Drowze aqui Level 25 Não, se você encontrar uma Eevee não mata, pelo amor de Deus Ah, vou matar, mano Por que que você quer Eevee, Portugum? Pra evoluir? Por que que você quer uma Eevee? Fala pra mim Lerion A primeira coisa que eu vou fazer Na hora que eu encontrar uma Eevee é matar Tá, eu matei aqui o Drowzee Tem outro Drowzee Level 23 e já serve Agora só matar dois Drowzee Olha, achei a Precorn verde Guarda, guarda Dá pra fazer umas Pokébola massa Ah, e achei a Azul Dá pra nós fazer Kickball e a outra lá A Great também Boa, não evoluiu ainda, é sério Caraca, Medikarp Cê tá danada, hein, parça Vai, agora dá, agora dá, hein Agora eu confio aquela Upa, vai Matamos Tá evoluindo, tá evoluindo Boa, maluco Ela tá virando, Portuga Cadê, 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 cadê Eu acho que você não consegue ver Mas aqui tá mostrando pra mim Perfeito, velho Tô vendo até meu bonequinho ali, ó Tá virando Nossa, velho Não dá pra ver Eu achei que entrando em batalha Vendo essa batalha não dá Meu Deus, tá muito grande, Portuga Olha o Medikarp crescendo Parece um boi Eu não tô vendo Não tem nada Você tá olhando pro nada aí Moça Cadê, joga pra mim ver Joga pra mim ver Caraca Cadê, 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 cadê Ela tá podre Mano, parece o Shine, Portuga Mas não é o Shine, é a... Nossa, calma, deixa eu montar nele Falou aí, Portuga Ah, ele não anda É, tá... tá morto Tem que andar pulando Caraca, velho, sério Tô muito feliz, mano Nossa, finalmente descobri como que faz, mano Velho, eu juro pra vocês, pessoal Antigamente era só jogar na lava e jogar na água Que fazia ela rapidão Mas agora mudou Tem que dar um raio Mas pelo menos agora a gente já sabe como faz de novo Você quer fazer o galá do zumbi bonitão? Olha que coisa linda, velho Tá vendo ali? Ali na bolinha ele continua sendo azul Mas ele é, na real, ele é vermelho aqui, ó Todo podrão Ó, esses aqui é os defeitão dele, ó Esse aqui é meio carne podre, ó Esse negócio verde mofo Então ele tá bem cabuloso Tem uma parte lá que... Parece que tá comido uma parte dele aqui do lado É, ele parece, sei lá, mano Tem uma parte dele aqui Ele tá todo ferrado É mó bonito, mano Eu acho muito bonito esse galho daqui, sério É muito lindo, muito, muito lindo Mas, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabem Deixa seu like, demorou? Portuga, é só a Ivy A gente vai caçar ela no próximo? Ou... e aí? O que a gente vai fazer? Vamo ver se nós acha aqui Você quer achar agora? Vamo, vamo ver se nós acha Então vamo lá, vamo lá Pessoal, se você quer ver a gente achando esse Ivy Vai no vídeo do Portuga, demorou? Eu ainda nessa, beijos Amo vocês e tchau Fui Tchau Tchau Tchau